Oi, gente! Tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje eu vou falar como aprender a costurar sozinha. Como eu também aprendi desse jeito, né? Não fiz nenhum curso, nem nada. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um gostei, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. E deixa um comentário também, se você gostou do vídeo, se te ajudou, tá? Então, vamos lá começar com o vídeo. A primeira coisa que você precisa fazer pra aprender qualquer coisa, costurar também, é reservar um tempo pra você estudar sobre isso. Nem que for uma meia hora todo dia, você vai aprender muito já. Que é melhor do que você costurar uma peça uma vez no mês, que aí vai demorar muito mais pra você realmente aprender mesmo tudo que tem na costura, que é muita coisa. Eu mesma aprendi mesmo melhor costurando toda semana. Às vezes eu costurava uma peça ou outra, depois de um mês, dois meses, costurava a outra. E não ficava tão legal assim. Porque todo conhecimento que eu tive pra fazer aquela peça, eu já tinha esquecido depois de uns meses. Então, é melhor você sempre costurar um pouquinho toda semana, ou se puder, todo dia, né? É pelo menos uma vez na semana você se dedicar somente a isso. Aí você vai realmente aprender. Agora, a segunda dica é aprender a tirar as medidas. Isso é muito importante, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas vai querer começar a costurar pra si mesma. Então, você conhecendo o seu corpo, suas medidas, vai ficar muito mais fácil de aprender a costurar. Porque antes de realmente cortar a peça e tudo mais, você vai ter que medir ela. Pra ter certeza que ela não vai ficar apertada e nem sobrando demais. Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Então, você sempre vai ter que ter as medidas certas, né? E aprender a tirar medidas é muito importante. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre tirar medidas, né? Eu dou algumas dicas de como tirar sozinha. Porque é mais fácil alguém tirando as medidas pra você, né? Essa foi a segunda dica aqui. Deixei aqui. Agora, a terceira dica. Aprender sobre os tecidos. É muito importante, né? Porque às vezes a gente vê uma peça tão bonita ali numa foto, numa vitrine. Aí a gente vai na loja de tecido e compra um tecido errado. O caimento não vai ficar igual. Aí você vai pensar que foi você que errou ali na hora de fazer. Mas às vezes é só o tecido que tá errado mesmo. Essa dica é extremamente importante. E na hora que você for comprar tecido, você pergunta pro vendedor o nome dos tecidos, sobre o caimento. Eles vão te responder. Não precisa ficar com vergonha porque você tá começando. Isso vai te ajudar demais pro caimento da peça ficar perfeito. Porque não é somente a modelagem e a costura que vai deixar a roupa perfeita, né? E sim, o tecido também, que ajuda muito. Agora, a quarta dica. É usar tecidos baratos. Que aí já junta com a outra dica, né? Você usando tecido barato, você... No começo, você vai estragar tecido. Infelizmente, vai ser assim. Ao menos que tenha alguém te ajudando sempre. Uma pessoa com muita experiência te ajudando ali sempre. Porque você não vai conseguir costurar perfeito. Você, às vezes, vai cortar errado. E vai acabar estragando a peça, você não vai querer usar ela. Então, vai ser um tecido jogado fora. Infelizmente, é a verdade. Só que aí você pode usar TNT também. Muita gente usa pra fazer... Tipo uma peça piloto, né? Que é uma peça que você faz pra experimentar ver se tá boa, né? Pra você realmente fazer a peça verdadeira ali com o tecido principal. Tem vários tecidos que são super baratos. Como a viscose, o oxford. Tem tricoline, às vezes. Tricoline misto, às vezes você acha mais barato. Tem vários tecidos que é menos de 15 reais o metro. Então, dá pra você fazer bastante coisa sem gastar muito dinheiro. Então, a quinta dica é... Faça molde de outras roupas prontas. Como assim? Pega uma blusa, tipo essa daqui. Pega um... Compre um tecido parecido. Ou usa tecido de lençol também. Pega um lençol velho, uma coxa, qualquer coisa. Só pra você treinar mesmo. Pega aquela blusa que tem um tecido parecido com aquele que você tem em casa pra usar. E faz como molde. Corta no mesmo tamanho e depois costura. Isso vai te ajudar muito a perder o medo de cortar o tecido e também de costurar. Você vai aprendendo a costurar mais reto, né? Fazendo tudo certinho. Isso me ajudou muito também. Fazendo... Pegando roupas velhas e transformando em novas. Ajuda demais a aprender a costurar. Sexta dica agora, pessoal. Essa também é bem importante. Que são o quê? Os materiais necessários pra você começar. É claro que você, quando vai começar, né? Não vai ter um grande investimento. Mas precisa de coisas básicas, né? Como uma tesoura, né? Que seja bem afiada. Não precisa ser exatamente de costura. Porque ela não é muito barata. Eu tenho essa daqui, ó. Que é da Mondial. Ela custa mais ou menos uns 40 reais. Vai precisar de uma fita métrica, que é muito importante. Eu tenho essa daqui. É bem baratinho. Também é alfinetes, ó. Tem esses daqui, ó. Eles são mais enfeitados, né? Esse aqui custou um real, mas ele não é bom, não. Esses daqui são bons, são mais caros. Eu comprei desse daqui mesmo, ó. Desse simplesinho. Aqui embaixo vem um monte de alfinete. Estou, acho que uns 6 reais e vem mais de 200 alfinetes. Também sabe precisar de régua. Pode ser uma régua, um esquadro escolar comum. No começo eu fazia mão livre mesmo a parte da cava. Mas aí eu comprei essa daqui, ó. Bem grandona. Na internet ela é bem mais cara. Aqui na minha cidade acho que foi uns 15 reais. Mais ou menos isso. Na internet, das pequenininhas é 20 reais. Dependendo do lugar onde você vai comprar. O que encarece mesmo é o frete. Essa foi a sétima dica, né? Você precisa disso pra começar. Pra começar a fazer modelagem e tal. Aí você vai precisar de linha. Pra máquina de costura. Esse é o básico. Agulha de mão também, que é bem importante. Você fazer alguns acabamentos que você não vai conseguir fazer na máquina. Você faz na mão, né? Então vamos pra sétima dica. Que é fazer modelagens fáceis. É assim que você vai começar a tirar o medo, né? De cortar o tecido. Que com certeza você vai ter no começo, né? Ainda mais se você comprar um tecido e imaginar uma roupa maravilhosa que você quer fazer. E depois você vai ter medo de fazer, dar errado, estragar tudo. Não comece pelo mais difícil. Eu comecei pelo mais difícil. E foi muito mais difícil de aprender, né? Claro. Que eu tive que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Aprender muita coisa. E no final não deu muito certo, né? Porque eu não tinha o conhecimento básico como que eu ia fazer o difícil. Então faz um top faixa, que é facinho, que é reto. Faz uma blusinha de alça, que eu já ensinei aqui no canal também. Uma blusinha de alça é bem fácil de fazer. Faz uma saia franzida, que é bem facinho também de fazer. Aí depois você vai aumentando a dificuldade, colocando manga na blusa, fazendo calça, que é mais difícil. E assim você vai aprendendo. Agora eu vou dar uma dica extra. Ai, gente, o gato tá incomodando aqui. Ela quer aparecer também, ó. Safada. Fica pra lá e pra cá. A última dica que eu vou dar, né? Uma dica extra. Use o YouTube pra você aprender. Aqui no YouTube tem muitas costureiras excelentes, modelistas. Que você vai conseguir aprender muita coisa. Tem muitas pessoas aqui no YouTube que ensinam também modelagens para iniciantes e tal. Assim como o meu canal também, que é mais pro público jovem. Tem outros tipos de modelagem. Vários tipos de formas de fazer modelagem. Fazer acabamentos, costuras e tudo mais. Então o YouTube vai te ajudar muito também. Essa é uma dica extra, né? E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado as dicas. Deixa um comentário aí. Até o próximo vídeo. Tchau!